Hoje eu vou fazer um pano de prato bem simples e rápido, aí pra quem tá começando agora, tá? Eu já iniciei aqui, tá? Peguei meu pano de prato, ó, tá? Vê esse aqui? Peguei meus quadradinhos aqui, ó. Esse quadradinho aqui... 11 por 11, tá? Aí, o que que eu vou fazer, ó? Vou dobrar. Você faça o tamanho que você achar melhor. Coloca aqui. Aí. Esses quadradinhos aqui, eles já estavam cortados, tá? Por isso que vocês têm que ver o quadradinho aí, porque como ele já estava cortado... Vou botar aqui, ó... Colocar o filete... Fiqueira pra fazer outro trabalho. Aí, lembrei de fazer um pano de prato. Aqui, ó... Tem que botar eles pra dentro. Eu vou fazer assim, pra quem tá começando agora... Se quiser fazer todo colorido... Se quiser fazer todo colorido... E aí... Tchau. 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 Vamos costurar. Tiramos o alfinete. Tiramos o alfinete. Agora eu vou pegar outro pedaço de pano. Ó, se você quiser deixar eles pra baixo, vocês podem deixá-la. Deixa eu afastar ela. E peraí. Só vim com o pé de máquina aqui, ó, e acertar aqui, ó. Tá? Olha, agora eu venho aqui, ó, dobro aqui as beiradinhas, tá? Ó, sempre é bom marcar com o alfinete. Olha, aqui. Aqui já deu a costura. Vou dar na outra máquina, tá? Ó, aí você vai colocar seu viés, o que você tiver, tá? Pode ser o branco. Eu vou usar esse aqui, tá? Aí você corta o tamanho, ó, que você... E você vai enfeitar o seu pano de prato, tá? Vamos lá, costurar. Você marca tudinho, pra não ficar torto, tá? Vem aqui. Se você não quiser colocar, você não coloca, tá? Isso aí fica a opção sua. Aqui direitinho. Se quiser fazer um crochêzinho, pode fazer, tá? Vamos lá. Aqui mais um trabalhinho pronto aí pra vocês, tá? Olha, simples e rápido, tá? Se eu botar um lacinho, pode colocar, tá? Tá aí o nosso barradinho, tá? Então, é isso que eu vim mostrar pra vocês aí. Esse é mais um trabalhinho. Até o próximo vídeo.